Tá gravando, Peixinho? É o trem, é o trem, trem bala da baixada E a tropa não vale nada As novinhas tão passando mal Estão falando eu sou de vigário geral E se demole vocês toma prejuízo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo E acabou o caô, acabou o caô O G3ão chegou, o G3ão chegou Acabou o caô, o G3ão chegou, o G3ão chegou Segura o caô E aí, agora foi direitinho? Pode tacar fogo agora direto? Então vamos lá, agora é a Vera, isso aí só foi só um ensaio Pra testar aqui as gravações Breve, breve vocês vão assistirem esses vídeos no canal Funk Carioca Acabou o caô, o G3ão chegou, o G3ão chegou, o G3ão chegou, oh 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 É o trem, é o trem, trem bala da baixada E a tropa não vale nada As novinhas tão passando mal Tão comentando eu sou de vigário geral E se demole vocês toma prejuízo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo E acabou o caô, acabou o G3ão chegou, o G3ão chegou, o G3ão chegou, oh 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 Mas eu fecho aqui na baixada, onde tem em cada esquina Esse bonde é bolado e a vida é uma escola Por favor, respira fundo, sente o cheiro da amarela Então, 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 rola Canta, Garibaldi Rola, olha o cheiro da amarela Tá virando, hein, tá virando epidemia Se você não tá sabendo E no clima da favela é a maior animação geral Geral e ouvindo Tiquitim, tiquitim, tiquitim Tiquitim, 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 tiquitim Tiquitim, 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 tiquitim Aperta pra... Canta comigo, pô! Então rola, olha o cheiro da amarela Então rola, olha o cheiro da amarela Essa música aqui, muita gente gosta dela Aonde eu passo, as pessoas pedem ela E eu vou cantá-las pra você aqui agora Pega a visão porque ela é ampla É o bicho da maçã da Eipo, é o rato da Coca-Cola Tô carburando quente, quem quiser pode chegar A noite tá começando e tá na hora do chá É o bicho, pô! É o bicho da maçã da Eipo, é o rato da Coca-Cola Com a forçada do inveja, que o meu sucesso decola Canto pra caraca, ainda faço cara de mal Eu não sou bigode grosso, mas eu tô com o general Chamando atenção de longe Norte, nave no rasante Investimento, mais de um milhão Muito ouro e diamante Festinha na cobertura Apartamento no Lebron O uísque Royal Salou E também muito chão-dom Tô carburando quente, quem quiser pode chegar A noite tá começando e tá na hora do chá Ah, caraca! Essa pra quem não sabe, é o bicho da maçã da Eipo Risco, fósforo, põe fogo na língua do falador Antes tarde do que nunca, aviso, o G3-1 chegou Atenção, sentido Bate continência pro ponte do moço Segura essa rajada do G3-2018 Atenção, sentido Bate continência pro ponte do moço Segura essa rajada do G3-2018 Quem não sabe andar na linha O trem passa por cima Mancada é uma viagem Com passagem só de ida Fala mal da vida alheia Pronto ódio e covardia Hoje você vai colher o fruto da sua simpatia A língua que te liberta É a mesma que condena Caiu na mira da tropa Você sabe qual é o esquema Vacila não, hein? Risco, fósforo, põe fogo na língua do falador Antes tarde do que nunca, aviso, o G3-1 voltou Atenção, sentido Bate continência pro ponte do moço Segura essa rajada do G3-2018 Atenção, sentido Bate continência pro ponte do moço Segura essa rajada do G3-2018 Segura essa rajada do G3-2018 Essa música Cidinho General gosta Mestre Galo da Rocinha gosta Mascote do Vidigal gosta Essa música é uma história que fala do cotidiano Da vida de um homem que foi apartar uma briga Acabou virando vítima e depois de virar vítima Ele acabou sendo o ronca do bagulho Então pega a visão da história porque ele é ampla O orgulho de um homem é o bril do teu rosto Rosto que mamãe beijou Ninguém jamais vai tocar Eu ouvi esse relato Nunca mais me esqueci Assim me falou um dia o parceiro mané do bar Mas o que ninguém previu é que chegaria o dia E a vida do mané então iria mudar Num tumulto de vizinho Um sujeito exaltado com a mão aberta Feriu a honra do mané do bar Que caminhou sem reação Deu pra notar o teu orgulho reduzido a pã A lágrima que escorreu sobre o vergão do teu rosto Me fez lembrar do teu relato e aguardar o pior Sedento de vingança Em minha frente ele jurou Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Sedento de vingança Em minha frente ele jurou Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané quebrador Morre o mané do bar Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané quebrador E agora é um sujeito que não conhece limites O mínimo é motivo pra meter a mão Sangrento e homicida por muitos temidos Colecionador de morte é o frente do morrão E o tempo que não teve nos tempos de batalhar Agora tem de todos sem temer a ninguém Seu pedido agora é ordem Ninguém ousa negar Sua palavra é decisão e na favela é a lei E pra quem um dia desacreditou Fica na sola do sapato que o leão acordou Se não fosse o abuso daquele cidadão Talvez ainda ele seria o mané batalhador Febroso e violento Em minha frente ele jurou Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Febroso e violento Em minha frente ele jurou Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Morre o mané do bar Nasce o mané quebrador Queria chamar pra poder chegar aqui no palco pra cantar comigo, Cidinho General É a maior satisfação cantar com o meu professor, o cara que eu me espelhei O cara que aprendi muito com ele Né mano, Cidinho General, máximo respeito O cara que aprendi muito com o meu professor, o cara que aprendi muito com ele Né, 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 proibido Aí tu olha pro lado Aí tu olha pro lado E não consegue enxergar aquele teu amigo das antiga Que gritava gol junto contigo Aquele que ia pro Maracanã junto contigo Que ia pro futebol domingo de manhã Eu faço umas músicas que é o mesmo emoção, mas eu não sei de onde que eu tiro isso Neto, dá uma machucada aí, senão eu vou vacilar Dá uma batida no amigo que tá do teu lado e diz assim pra ele Dá uma passada no amigo que tá do teu lado e diz assim pra ele Tá proibido de morrer Ei, 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 ei Vai, vai Caralho, neguinho Sou a quem sente saudade Se liga em mim Uma mesa com quatro cadeiras Que é pra mim de sábado, pra sentado Um balde receiado Com quatro cerveja, por favor, regi Lebo lacrado Uma cadeira pra cada fase da minha vida Uma cadeira pra cada fase Do meu destino Dá um abraço no amigo Que tá do lado Que bigode é esse, vagabundo? Agora que eu tô vendo, rapaz Caralho, neguinho Ei, ei, ei Proibido de morrer Ei, ei, ei Proibido Você Tá vendo e tá pensando besteira Louca, linda, boca, rosa Que doideira Porque teu raciocínio me incomodou Não sei Tava ali, mas eu queria não tá Eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim Inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tá com o seu bandido mudando Porque Só pode Tá de brincadeira Tá querendo agredir Nossa bandeira Mas eu Aprendi com meu professor Que ele me ensinou Mulher casada Matou a mãe Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar Não se envolve Viz fica cego mesmo Se ela for top E se me secar dos demais Nós te explode Mulher casada Matou a mãe Que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar Não se envolve Viz fica cego Vem mutir ela for top Não perca a linha Eu já avisei Me secar dos demais Nós te explode Não pode não Não Pode não Não Oi, pode não Não Oi, pode não Não Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim Fé em Deus Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim Fé em Deus Espera, fica essa coisa Não pega Acaba nem a compostura Hora do homem é uma Hora de Deus é outra Não pega o foco Não sinta de fé Se liga, não deixa Que a vida te leve Sei que você tá ligado Que a vida é louca Saúde, uma conta Num banco, geladeira Em dia Mesma origem Mesma mania Os mesmos amigos A mesma família Aquele projeto Da obra da sua casinha Com muro branco Grama, medinha Cara gelinda Olha a piscina Vai deixar pra lá Responde Da onde É o bonde Fé Ô, sem Deus Vida longa Liberdade eterna Paz Sono leve Caralho, sabe lá o que é um sono leve? Né? O garibaldi é onde invade Porque no garibaldi vou dizer que o bebê é E pra entrar no garibaldi até Oi, não tem mole Oi, oi, oi Eu dou maior conceito Para os amigos meus Parapapapapapapapapapapapapapapa Quem curtiu? Quem curtiu? Caralho Papapapaparrafapaparaclaquibum Garibaldi é bari de favela Bari de favela Vai lá subir né O bagulho tá doido assim Por bari de favela sim Garibaldi é Alô meus mestres Garibaldi é bari de favela Garibaldi é bari de favela